Música Dona Monalisa é só felicidade nestes dias que antecedem a grande mudança na vida dela e dos quatro filhos. A alegria de ter um lar, de poder proporcionar para os meus filhos uma coisa boa no futuro. Eles vão receber as chaves da casa própria para morar em um dos 2.169 apartamentos do Residencial Altos do Ipanema, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Além de esgoto, água e gás encanados, o empreendimento conta com toda a infraestrutura. Portaria, vagas de estacionamento, salão de festas, parquinho para as crianças e até campo de futebol. O residencial está na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, para famílias com renda total inferior a R$ 1.800. Vou ter a minha sala com piso, com azulejo, tudo tão bonito, com interfone. O azulejo no banheiro, com aquele banheiro chique, que o meu é pequenininho. Desempregada há sete meses, auxiliar de limpeza vive atualmente com a ajuda de parentes e do benefício do Bolsa Família. Graças ao programa Minha Casa Minha Vida, além de trocar a casa de dois cômodos, alugada por um apartamento maior, também vai economizar. Monalisa paga R$ 350,00 de aluguel e agora precisa quitar prestações mensais de R$ 91,00. A gente tem muito o que agradecer a Deus, né? Claro, primeiramente a Deus. É a oportunidade que a gente está tendo de eles fazerem esse programa habitação para muitas famílias que precisam, que lutam para ter a sua casa própria. Ano novo, vida nova. Gisele e as crianças dividem um dos quartos da casa dos pais. A dificuldade é muito, muito, porque a gente não tem um bom salário para conseguir uma casa que possa pagar R$ 800,00, R$ 900,00 por mês, que é um valor mais ou menos financiado diretamente pela Caixa, sem subsídios, sem esses programas do governo. A auxiliar de cozinha logo vai se mudar para o apartamento dela, em um dos 11 condomínios do Residencial Altos do Ipanema, em Sorocaba. Gisele já foi conhecer o empreendimento e gostou do que viu. O gás canalizado, que a gente não vai ter mais aquela dificuldade de ter que trocar botijão, que aqui a gente sofre a escadaria. A escola que vai ter dentro do Residencial, um hipermercado que está sendo instalado dentro do Residencial, ali tem playground, vários playgrounds, cada bloco, cada condomínio tem o seu, o salão de festa. Então, é um lugar super bacana. Desde que se inscreveu no Minha Casa Minha Vida, há cerca de 5 anos, Gisele vivia a expectativa de receber as chaves do imóvel. Isabelle, de 5 anos, não foi visitar o apartamento, mas já sabe que terá mais espaço e conforto. Eu vou ter um quarto muito bonito, né mãe? Vai ser muito feliz. Em um vídeo divulgado...